Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Romulo PQD O vídeo de hoje é irado Vou decolar aqui do recreio Vou dar um rolezão, passar no morro, dois irmãos, passar São Corrado Passar a Gávea e vou direto lá no Cristo daquele rolez Se liga nas imagens e vamos que vamos É galera, partiu! Vamos que vamos! Foi que foi! Vamos! 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 Vamos lá. 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 O vento tá rasgando no pongo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aí, Leblon, chegamos. E o cagaço de ser arrastado. Mas deu certo. O motor eu achei que tinha matado. Não matei. Mas no final deu tudo certo. Então, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo do canal Romulo PQD. Não esquece, galera, tá rolando a vaquia online ainda pra eu adquirir minha vela. Essa aqui é de aluno. Quem puder ajudar na vaquia online, vai tá aí na descrição do vídeo. Só gratidão. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Deixa aquele like que é importante. E quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho. Sempre que você apertar nesse sininho ou postar um vídeo novo, aparece, sabe pra quem? Pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintal